Irmã Torres, vida longa Pra que eles vejam cada dia mais nossa vitória Pra Luciana a prefeitura vai ser nossa Por mais direitos que se lutam pra mudar a história Eu tô com o povo e é por isso que eu luto Fala mais alto que daqui eu não te escuto Dos nossos bairros quase não dá pra te ver Não sai do gabinete e depois quer se eleger Pro Socovarde já tô pronta pro combate Pipical que deixa de recalque E nas pesquisas Luciana explodiu Prefeita mulher, Porto Alegre nunca viu Beijo no ombro, Luciana vai ser prefeita Gendou a hora da mudança pra população Beijo no ombro, é a Fernanda vereadora 50, 500, com firma na Unicão